I know that I haven't been who I was Sendo que eu tenho, né, um sonho, vocês já sabem disso, não é mais segredo pra ninguém Oi meninas, como é que vocês estão, gente? Eu espero de coração que vocês estejam bem, eu tô bem, graças a Deus Não é mais novidade pra ninguém que eu e Jenderly temos um sonho Sonho de ter uma casa que não seja apartamento, que não seja primeiro andar, que não tenha escada, né? Até porque a pessoa aqui já passou dos 40, essa não é a melhor opção Pelo menos na minha opinião, não, né? Meu sonho, juntamente com Jenderly, estava, enfim, é ter uma casinha com quintal Não precisa ser aquele mega quintal, mas que tenha quintal pra gente poder ter plantas Cachorro, gato, periquito, papagaio, que é um zoológico Desde então a gente vem tentando realizar esse sonho, apesar de pedras no caminho, empecilhos Vocês sabem que a minha mãe já tem mais de 70 anos, muito mais de 70 anos Tem problema de saúde e só tem eu de filha, né, meninas? E consequentemente só eu pra poder cuidar dela E eu não posso simplesmente abandoná-la Mãe não quer nem sonhar Gente, ela nem sonha Ela imagina, ela pensa em sair daqui E eu não posso simplesmente ir embora e deixar ela aqui Até porque ela não ia aguentar um baque desse A gente sempre morou pertinho uma da outra Eu não posso tirar assim o Gustavo de ver dela Jamais, em relação a isso, vocês podem ficar tranquilas Que isso nunca vai acontecer E se um dia eu vier a comprar uma casa É, eu ainda não comprei não, tá? Daqui a pouco vocês vão entender Eu vou ter que ter muito cuidado Vai ser um período de transição Pra ver se ela consegue se adaptar na nova casa Se ela não se adaptar, eu vou ter que estar intercalando Passar dois dias aqui, dois dias lá Mas abandonar ela eu realmente não vou Então em relação a isso, podem ficar tranquilas Mas bora lá o que interessa Há uns 5, 6 anos, mais ou menos Eu e Janderli resolvemos investir num terreno Compramos um terreno num local bacana, sabe? Com vista pra serra, o pôr do sol maravilhoso Com uma lagoa grande pertinho E na época que a gente viu a maquete, né? De como que ia ficar depois de todas as casas construídas Eu fiquei babando Diz assim, nossa, que é um sonho Não pensei duas vezes em investir nesse terreno O tempo foi passando, a ficha foi caindo, de quê? Pra construir hoje em dia, minhas amigas, é muito complicado Vocês não tem noção? Principalmente no nosso caso, né? Eu sou leiga em relação a isso Janderli trabalha, meninas E não tem tempo de estar em obra, né? Olhando direitinho como que tá sendo Como que tá ficando Pra você encontrar um pedreiro hoje em dia de confiança É como se ganhar na loteria Então assim, é algo muito complicado E diante disso, diante dessas circunstâncias A gente resolveu desistir de construir E levando em consideração que hoje em dia O terreno tá valendo bem mais Do que na época que eu comprei Resolvemos sim vender E caso a gente consiga vender esse terreno A gente pega o dinheiro e dá entrada numa casa Já prontinha, né gente? Hoje em dia, a maioria das casas Vem muito bonitinhas, bacana Com cozinha americana Do jeito que eu sempre sonhei E se por acaso isso realmente Esse sonho se concretizar Da gente conseguir vender esse terreno Pra dar entrada numa casa A primeira coisa que eu vou fazer É vir aqui e compartilhar com vocês Sabe gente, eu acho que eu não vou me aguentar Eu acho que eu vou chorar Se isso acontecer Porque é um sonho de muitos anos Então assim, não custa nada a gente tentar Estávamos com esse terreno lá Estagnado Sem tomar decisão nenhuma Em relação a ele E eu juntamente com o Jandeli Entramos no consenso E tomamos essa decisão Então oremos que dê certo Então vamos colocar ele na mão de um corretor Corretor muito bom Que a gente conheceu recentemente Pra ver se dá certo E é isso Vou compartilhando novidades com vocês Mas agora, claro Quero levar vocês nesse terreno Tenho certeza que vocês vão amar Caminho pra casa da Dona Hilda Um lugar muito, mas muito bacana mesmo Bora lá que eu vou levar vocês com a gente Iniciando aqui um breve tour Por esse loteamento incrível Onde tem uma área com mais de 800 mil metros quadrados Naturalmente cercado por uma belíssima lagoa E com vista pra serra Dizem que o pôr do sol aqui é algo surreal São 165 mil metros de área verde preservada Será um bairro planejado, gente Que contará com segurança Sistema de drenagem de águas pluviais Ou seja, águas da chuva Asfalto Rede de telefonia Água e esgoto conectado a Cagesse Muito se fala que a parte da frente Será uma área comercial Onde terá tudo o que precisamos Eu confesso pra vocês Que diante do que eu falei agora Eu lembrei de uma história História de um homem que queria vender um sítio E pediu pro poeta Olavo Bilac Fazer um anúncio pro jornal Então Olavo Bilac escreveu Abre aspas Vende-se uma encantadora propriedade Onde o extenso arvoredo Cantam os pássaros ao amanhecer É cortada por marejantes e cristalinas Águas de um belo ribeirão E a casa nela existente É banhada pelo sol nascente E oferece as sombras tranquilas Das tardes nas varandas Fecha aspas Passado uns dias O poeta se encontra com o homem Pergunta E aí, vendeu o sítio? O homem responde Rapaz, nem pensei mais nisso Depois que eu vi o anúncio É que eu percebi A maravilha que eu tinha E aí, vendeu o sítio? Música Pronto, meninas O meu fica o quê, Deli? Depois desse muro aqui Pronto O meu é esse daqui, gente Aí vai dar e ir até onde, Deli? São cinco metros São cinco metros, gente E assim, de profundidade, né? Vinte e cinco Tá vendo a larrua daqui, ó? Ó, você tomou de piquete, tá vendo? Tira só Sim, eu sei o texto refere-se a uma analogia Pra que possamos dar mais valor à nossa vida As coisas À nossa volta Às pessoas, né? Antes que coloquemos um anúncio É, mas pra mim, gente Sério Eu fiquei impactada Literalmente impactada Com a beleza desse lugar E com o anúncio Feito por mim Sério Não, mas não desisti, não, gente Gente, eu super me identifiquei Com a história desse moço, né? Que queria vender o seu cantinho Até ver o anúncio Que o poeta Olavo Bilac fez Depois desse anúncio É que ele percebeu Quão maravilhoso era aquele cantinho A sua casa Eu sei que trata-se de uma analogia Pra gente aprender a dar mais valor às pessoas Às coisas À nossa volta À nossa própria vida Mas no meu caso Eu fiquei literalmente impactada Diante das imagens passadas ali Da minha narração Mas diferente do moço Eu não, gente Eu não vou desistir Continuamos com a decisão De que vamos vender o terreno Pra poder dar entrada numa casa Eu sei que é complicado hoje em dia Você se desfazer de um terreno Querer vender a vista Mas é o que a gente tem Em mãos do momento Então é com isso Que a gente vai iniciar Certo? Outra coisa que eu queria dizer a vocês É que hoje Iremos tirar esse adesivo aqui Eu sei que muita gente No dia que eu fui trocar Foi contra Eu fiz até uma enquete Esses dias no Instagram Vocês acreditam? Eu perguntei E aí, meninas? Eu tiro ou não tiro? Vocês preferem esse Ou a pastilha azul? Gente, pasmem Maioria Maior parte das pessoas Optaram por esse branquinho aqui E no dia que eu fui mudar As meninas não queriam papo Porque estavam intransigentes Queriam porque queriam Que eu deixasse a pastilha azul Pra vocês verem como as coisas mudam, né? Mas por que que eu decidi tirar Esse tijolinho branco? Porque, gente O rejunte que une a pia A parede Tá estragado Completamente estragado Então a gente vai ter que tirar todo ele Depois que tirarmos ele Vamos colocar uma fita Que eu comprei na China Depois eu mostro pra vocês Pra vedar E ficar mais bonitinho E depois que eu tirar o rejunte Com certeza O adesivo vai ficar rasurado E não sei, gente Se vai dar certo Bora ver Se eu ver, né? Que vai ficar muito poluído Porque a pastilhinha Vocês já sabem, né? Azul É colorido, gente Se eu notar que vai ficar poluída A decoração Eu depois compro um outro adesivo Que é baratinho Vende aqui na minha cidade No meu bairro E coloco novamente, né? Não tem problema nenhum Eu paguei 50 reais, eu acho Nesse adesivo aqui, tá? Mas a gente vai tentar tirar ele hoje E vou gravar pra vocês Eita que o vídeo de hoje Tá repleto de novidades Chegou uma caixinha aqui em casa Um recebido de uma seguidora querida Zenaide, ó Faz tanto tempo que a gente conversa Lá pelo Instagram Meninas, na verdade Tem várias seguidoras Que se tornaram aquelas amigas Mesmo assim Mais chegadas Tipo A Daniele Que é antenada em decoração Me deu tantas dicas no início A Solange Que me dá dicas de plantas A Zenaide, gente É uma experte em orquídea Vocês não tem noção O quintal da mulher é um paraíso Você olhando assim Você pensa Como que essa mulher faz Essas orquídeas florescerem E ela quis nos enviar Nos presentear Com cinco orquídeas Elas estão ali, ó E eu quero fazer o possível, né Janderly hoje vai se estressar Porque tem o adesivo pra tirar E eu quero que ele faça O replante das orquídeas, gente Porque eu não sei Orquídea é resistente, né Mas elas com certeza Precisam ficar em vaso Ou sei lá Se a gente for colocar em madeira E eu pretendo fazer isso hoje Se não fizer hoje A gente faz amanhã de manhã No domingo, né Hoje é sábado Como vocês já sabem A gente costuma sair Pra desestressar um pouco Sair da rotina Eu vou convidar um casal Amigo nosso Pra curtirmos um pouco A noite de sábado Em Fortaleza E se der Eu levo vocês com a gente Beleza? Bora lá Acabou que não deu Pra fazer o replante Das orquídeas hoje Não retiramos o papel de parede Então esse vídeo vai ser o quê? Eu aparecendo aqui Pra bater papo com vocês Mas amanhã cedinho Se Deus quiser E ele adquirir A gente tira o papel de parede E faz o replante das orquídeas Se der Porque tá faltando material, né Ajuda ali pedra Porque as orquídeas, gente O substrato delas É diferente, não é? Terra preta Humus de minhoca Você tem que colocar bastante Casca de pinos, né Dali Pedrisco Essas coisas A gente vai ver o que a gente tem Carvão Aí se não der A gente já faz em outro dia Mas eu quero mostrar As orquídeas que a Zenaide mandou Mas agora estamos indo Jantar fora Curtir um pouco a noite de Fortaleza Com um casal amigo nosso E vamos levar vocês com a gente Bora lá E aí Domingamos e a pessoa de pé Dessa hora Vocês acreditam? Mas é porque eu preciso molhar as plantas Enquanto é cedo, gente Janderli continua dormindo Se eu falar pra vocês Que ontem eu coloquei roupa Pra bater Esqueci de estender Então é isso que eu vou fazer agora Aí depois eu molho as plantinhas Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Não é que trabalha, não é? É, mas a gente não vai virar o muço, limpar a cara. Eu não me lembro disso. Pode puxar. Gente, não tem acabamento bom lá em cima, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ó, tá vendo, ó. A gente nunca fez aquele super acabamento. Ó, pra vocês verem. Vai dando... É, gente. É. Vocês podem ver aí. É realmente mais poluído, porque as pastilhas são bem menores, né? Mas mudar faz parte, como eu falei pra vocês, né? É, gente. Adesivo todo retirado. Gente, olhando assim, eu não tenho dúvida de que o tijolinho branco deixa a lavanderia, sim, mais clean, né? Dá aquela sensação de amplitude diferente da pastilha, né? Que pelo fato de ser pequenininha, acaba meio que poluindo. Vocês viram que a quantidade de plantas que eu deixo aqui aumentou e, consequentemente, vai poluir mais quando eu colocá-las. E se eu notar que vai pesar muito, mas muito mesmo, além do que era de costume, amanhã, na segunda-feira, a gente vai na loja, que é o quê? Cinco minutinhos de moto aqui da minha casa. É, sim. E a gente compra um outro tijolinho branco. Agora, se eu encontrar sem brilho, vai ser o sem brilho que eu acho que é mais prático pro dia-a-dia. Mas olhando assim, dá pra vocês terem noção, ó, do quanto que tava feio isso aqui, meninas, ó. E com o adesivo, não ia dar pra gente retirar, né? Colocar o que a gente vai colocar, que é a fita que veio lá da Shein, e ficar um acabamento bom, né? Vocês estão me entendendo. A fita que eu falei pra vocês é essa daqui, é uma fita autocolante. A cola dela, gente, é muito boa, veio lá da Shein. Você pode colocar na parte inferior do vaso, né? Rodeando, assim, caso o rejunte esteja feio. Eu vou substituir um rejunte por ela, tá muito certo. A gente vai tentar colocar aqui, nessa parte, que como vocês podem ver, tá muito feio, ó. Dava até vergonha, tipo, quando eu tava lavando roupa, né? E mostrava isso aqui pra vocês, porque dá realmente a sensação de que eu tava negligenciando a limpeza, só que não era. Porque realmente o rejunte tava precisando ser renovado, e a gente vai tentar colocar isso daqui. Bora ver se dá certo, né? A gente só sabe na prática. A gente só sabe na prática. Gente, essa fita é top. Olha isso. Branquinha, branquinha. Eu sei que vocês vão perguntar, Sueli, por que que tu não foi até o final? Porque se a gente colocasse até o final, gente, ia pegar em cima desse adesivo branco, né? E esse adesivo branco, provavelmente, ele saia daqui também, né, Delica? Ele já tá engardido, precisando ser trocado. Se eu colocar, eu vou estragar esse pedaço aqui. Aí, se a gente tivesse colocado, na hora que puxar seu adesivo, essa fita adesiva provavelmente viria junto, né? Então, a gente resolveu deixar apenas até aqui mesmo, só cobrindo o rejunte que une a pia à parede, porque realmente tava vazando, né? E ficou esteticamente mais bonito do que o que tava. Isso é fato. Fazendo essas coisas, profissional. Ai, I see. Vanderli usou um aplicativo que identifica nome de planta e descobriu que essa é qual, Delica? Falei tudo errado pra vocês. Essa daqui é... Aqui que é a chocolate. Pronto, gente. Essa aqui é a chocolate. Vindelionópolis é aquela lá do chão, né? Deixa eu mostrar pra vocês a Florianópolis. Florianópolis não, Florianópolis é um estado. Falianópolis, Vindelion. Então, essa daqui seria a chocolate. São duas, que ela mandou duas em chocolate. Essas seriam, no caso, a laranjeirinha, né? Que é a famosa Roliglesia, se eu não tô enganada. E essa sim, gente, é a Falianópolis, né? Que é uma planta, como eu falei pra vocês, asiática, foi? Acho que sim. Ó. Linda. Gente, olha como ela tá sofrida por conta do transporte, viu? E é guerreira. Orquídea é guerreira, sem ter noção. Conto com a interação de vocês nesse vídeo. Comenta aqui abaixo. Gente, me ajuda. O que vocês fariam no meu lugar? Vocês ficariam com o terreno? Iam construindo devagarinho? Ou vocês realmente venderiam, como eu tô querendo, pra dar entrada numa casa já prontinha, né? Com certeza, bem mais prático. Deixa teu comentário aqui, que vai me ajudar bastante. Janderli, terminar aqui, o que a gente conversa, viu? Queria aproveitar, agradecer o carinho da Zenad, isso tinha aparecendo aqui. Queria aproveitar e agradecer de coração. Obrigada pela Zóquice, depende de mim, ó. Olha ela. Esse super mega presente que a Zenad nos enviou, né? Com certeza, ela nos conhece bem. Claro que eu falei o nome de tudo errado, né? Mas eu tenho certeza que vocês entenderam direitinho, meninas. Ô, Mico. Enfim, gente, vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe grandemente, abençoe a sua família. Quero aproveitar o incêndio e desejar um feliz dia dos pais, pra todos os papais que estão me assistindo, pra todos os papais deste mundo, né? Que estão sempre ao lado dos filhotes, independente do que aconteça, que os protegem, que cuida deles. Enfim, é isso. Beijo, beijo grande, gente, no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Qualquer novidade, a gente compartilha com vocês.